Olá Flávio, boa tarde, boa tarde a você telespectador do programa TVB Notícias. Agora você vai ficar sabendo os detalhes. Aquele prédio ali que você está vendo, ameaça virá. Por volta das duas da madrugada, os moradores, eles perceberam um estalar. E nisso, o prédio afundou. E informações que imediatamente chegou até o local, sendo solicitado pela família, por moradores, o corpo de bombeiros. E nesse momento, aqui na Cartilhos Franças, no centro da cidade, parte de Carvalho, parte está interditada. Por aqui, você pode observar o exército, pode mostrar, madrugada, o exército, a guarda municipal, defesa civil e os homens do corpo de bombeiros. Não só a parte de Carvalho, mas também a Bom Jardim foi interditada. Isso quer dizer, o trânsito não está fluindo por aqui. Vamos lá, madrugada, vamos aqui acompanhar de perto. E vamos mostrar, colocado uma faixa de contenção. Aqui a faixa, vamos passar aqui por debaixo. E essa casa aqui, ó. Essa casa, o cartório do segundo ofício de breves. E a casa que fica do lado e mais uma outra, já foram retiradas as pessoas e estão interditadas, tá? Aqui, o pessoal do exército, o corpo de bombeiros, os comandantes. E vamos aqui, madrugada, vamos mostrar mais de perto, pra você de casa. Olha só, preste bem atenção aqui na frente. Aqui, estava funcionando, desde aí, Oliveira, Contábeis, tá? Era uma loja aqui. E olha só, preste bem atenção, vamos aqui. Olha aqui, ó. O que levantou, isso quer dizer, a parte traseira baixou. E segundo informações, mais de um metro pra baixo, fundou. E aí, ela está em risco de virar. Só que, o corpo de bombeiros já está por aqui. Nós vamos conversar com o comandante, pra saber, né? A dimensidade dessa situação. Estou aqui com o comandante Rubis. E, comandante, por favor. Pra cá. Comandante, qual a real situação deste prédio? Um prédio de três andares. O que foi que aconteceu? Estamos sabendo que duas da manhã, vocês receberam informações. Vieram pra cá. E as famílias já foram retiradas. Vocês já fizeram todos os procedimentos, junto com a defesa civil. E o que que ocorreu pra que essa casa, pra que esse prédio pudesse ter afundado? Primeiramente, bom dia. O que a gente está vendo, o que a gente está vendo por aqui, foi uma diferença de regalo aqui na fundação de canto, né? E que fez com que a casa afundasse só uma parte dela e ela ficasse inclinada. O corpo de bombeiros está aqui no local desde as duas da manhã, quando foi acionado. Já pela parte da manhã, já tivemos o apoio da Guarda Municipal, tiro de guerra, né? E agora nós estamos traçando planos pra como vamos fazer o escoramento dela com segurança e tirar todos os bens materiais da pessoa que mora aí com segurança pra poder, finalmente, poder fazer a demolição da casa. Mas o que realmente aconteceu pra essa estrutura ter afundado? Olha, a princípio, vendo aqui, podemos observar que esta área aqui, conforme as informações, é uma área de aterro, então aqui era uma área alagada e a fundação pode ter sido feita de forma inapropriada. Pode ter sido usada a sapata e que, num caso desse, deveria ser a estaca raiz. E caso não, aconteceu isso? É, segundo as informações, sim. Bom, e agora, vocês vão fazer o quê? Estão aqui já de plantão desde as duas da madrugada e o que é que vai ser feito pra estabilizar essa situação? O prédio vai ser demolido? Ou vocês vão fazer alguma coisa? Vai ser reestruturado? Como é que vai ser isso aí? É, uma situação dessa, a gente tá fazendo um planejamento de como vamos fazer o escoramento. Se vocês observarem aqui ao lado, é uma área aqui ainda não habitada, né? A gente vai fazer a limpeza do terreno pra gente poder fazer o escoramento, tá? E após o escoramento, nós iremos tirar todo o material que tem lá dentro e essa casa não tem como aproveitá-la, ela vai ter que ser demolida. Tá certo, muito obrigado, comandante. Vamos aqui mostrar mais detalhes. Mas você percebeu que o comandante falou que levantou essa parte aqui da casa, levantou 30 centímetros. Então, eles estão de hora em hora verificando pra ver se ela não afundou mais lá atrás e subiu aqui na frente, que é um risco muito grande. Então, aqui, me acompanha aqui, Madruga. Olha só, dá uma olhada lá atrás. Tem como tu pegar a imagem assim, Madruga? Eu pego a imagem pra mostrar como afundou, né? Então, esse prédio está preste a desabar. E o corpo de bombeiros por aqui fazendo todo o procedimento junto com a Defesa Civil, certo? Vamos agora pra cá, Madruga, vem aqui comigo. Vou conversar com o coordenador da Defesa Civil, que está aqui também, pra saber dele quais são os procedimentos que foram tomados a partir da Defesa Civil. Boa tarde. Sardinha, quais são os procedimentos que estão sendo tomados nesse momento em questão desse prédio? Olha, mano, de primeiramente, a gente só queria informar a questão da competência, tá? A competência da Defesa Civil, exatamente, é só fazer o diagnóstico, entendeu? E a parte de estrutura, de derrubado do prédio, seria do proprietário, tá? Mas, através da Prefeitura, nós estamos dando um apoio a ele, tá? A gente está trazendo uns equipamentos aí. A gente vai tentar escorar pra ver se consegue salvar alguma coisa deles. E, futuramente, a gente vai ter que demolir isso aí, entendeu? Não tem como aproveitar nada. Vão tirar as coisas de dentro e o prédio vai ser demolido. Como vai ser feita essa demolição? Olha, a demolição tem que ser feita manualmente, não pode ser utilizada nenhum tipo de máquina, tá? Porque a infraestrutura dela não permite. E, por outro lado, o proprietário, ele vai estar contratando esse pessoal exatamente pra fazer essa demolição. Tá certo. Muito obrigado, Sardinha. Bom trabalho por aqui. Muita gente pessoal tá aqui, ó. A gente acredita que são os familiares também por aqui, né? O pessoal acompanhando de perto. Então, é uma realidade triste, lamentável, mas verdadeira. Flávio, esta é a situação que nós estamos passando neste exato momento para o TVB Notícias, no oferecimento de Vicnet, a internet bala do Marajó. Jorge Santos, para o TVB Notícias. Boa tarde, Flávio.